Terça-feira, 12 de março de 2024. Esta data marca a partida precoce de dois professores de matemática de uma forma absurda. Um educador de João Pessoa teve a sua vida ceifada por volta das 7 horas de amanhã deste dia. E o vídeo deste caso, que envolveu um idoso de 80 anos, eu já contei no canal e vou deixar o vídeo no final deste aqui para que você possa acompanhar caso ainda não tenha assistido. Mas este em questão vai tratar do professor Mardonio dos Santos Souza, de apenas 28 anos, do município de Itatira, no Ceará, que aconteceu antes mesmo do caso de João Pessoa, na madrugada do dia 12 de março de uma hora da manhã aproximadamente. Se o caso acontecido na capital paraibana já é um absurdo, este que vou contar a você não fica atrás. Porém, antes de falar sobre essa ação sem propósito, queria fazer um convite, que é para que participe do canal Nordeste News, este mesmo que te deixa por dentro do que acontece em nossa região. Basta clicar nesse botão de inscrever-se. Clicando nele e ativando o sininho que fica logo ao lado, será ainda melhor, mais confortável para você, para que possa assistir aos vídeos que chegam em nosso espaço informativo, pois o próprio YouTube lhe avisará quando chegar vídeos novos por aqui. E olha que chega bastante, viu? Agora, sem mais delongas, vamos à notícia que abalou o estado cearense. Um professor teve sua vida ceifada de forma absurda. Ele foi alvejado com diversos tiros na madrugada da terça-feira, 12 de março, no distrito de Lagoa do Mato, em Itatira, a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza. A vítima foi identificada como Mardonho dos Santos Souza, de 28 anos, natural de Santa Quitéria, também no Ceará. Mardonho, que também trabalhava como motorista de aplicativo, estava em sua residência com sua companheira, de 31 anos. Ela falou que, por volta de uma hora da manhã, ouviu pancadas fortes em sua porta, seguidas por pessoas se identificando como policiais e exigindo que a porta fosse aberta. Ao abrir, Mardonho foi surpreendido e alvejado com vários disparos. Logo em seguida, dois indivíduos, encapuzados, adentraram a residência e solicitaram o documento de Mardonho, que foi entregue. E olha só, eles viram e disseram que tinham acertado a pessoa errada e estavam no endereço errado. Que coisa louca, viu? Após isso, os meliantes anivadiram a casa vizinha, mas fugiram em seguida. A polícia militar foi chamada e fez buscas na região, mas ninguém foi preso até o término da gravação deste vídeo. O professor de matemática não possuía antecedentes que o desabonasse. Muito querido no distrito e em todo o município, a partida precoce de Mardonho gerou comoção por parte dos familiares e amigos da rede municipal de ensino de Itatira, que clamam por justiça. Em nota, a prefeitura lamentou o falecimento do professor. Ele deixa filho e a esposa que estavam com ele no momento do acontecido. O fato está sendo investigado pela delegacia regional de Canindé. Até quando, hein? Vamos ter que contar histórias como essas. Realmente ninguém está seguro nesse mundo. Meu Deus!